e fala galera do meu quintal e aí tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome Alexandre estamos de volta com mais um vídeo para o canal e hoje nós vamos falar sobre NPK então bora lá para mais um vídeo tá aí pessoal mais um vídeo para o canal estou aqui perto desse meu pé de limão Tahiti está num vaso de 42 litros está sempre produzindo graças a Deus mas para que esse limão possa produzir a necessidade que temos que fazer adubações e podas senão não tem como colher frutos principalmente por estar em vaso o vaso limita a frutífera então temos que fazer adubações e eu resolvi fazer esse vídeo porque de repente você se perguntou como eu se o NPK ele é agrotóxico e eu venho aqui para te falar que não ele não é um agrotóxico ele é um adubo químico ou também vou até pegar aqui ó ou um adubo mineral então ele não é agrotóxico ele não é veneno então não podemos confundir uma coisa com outra o agrotóxico sim ele é veneno para matar bichos pragas e infelizmente tem feito muito mal para o nosso meio ambiente e principalmente para nossa saúde devido muito uso de agrotóxico agora o NPK não ele é um adubo químico ou mineral como eu acabei de ler para vocês ele na verdade é alimento para nossas plantas e assim eu não vou me aprofundar muito pessoal que isso é assunto para engenheiro agrônomo pessoas formadas eu não sou formado eu trabalho com contabilidade mas quem conhece o meu canal eu faço de tudo aqui cultivo e tem essas frutíferas coisas maravilhosas porque sou apaixonado por plantas e aquilo que eu aprendo eu passo para vocês então o NPK nada mais é que é os três principais nutrientes para nossas plantas sem eles elas não vivem e é separado por essas siglas NPK que é o nitrogênio fósforo e potássio o nitrogênio é responsável pela parte verde né o fósforo é responsável para dar energia para as plantas e estimulando o surgimento de flores e frutos e o potássio ele ele fortalece o tecido das plantas tornando elas mais resistente contra ataques por por pragas né por insetos então é isso é algo rápido que eu vou estar passando e esse NPK aqui ó é o 4 14 8 tem vários tipos tem o 8 8 8 10 10 10 mas eu utilizo o 4 14 8 para minhas frutíferas porque pessoal aqui é ela é uma formulação ideal para estimular flores e frutos ela contém mais potássio e principalmente fósforo que é o caminho a frutífera vai estar precisando no momento mas lógico você tem que ter uma análise de um profissional mas aqui é em vaso então eu tô dando dica para você que quer ter um pezinho de limão desse colher um limão desse no teu quintal com dicas básicas né aquilo que eu venho aprendendo agora produtor rural quem tem propriedades e vive disso é outra história outra conversa e existe os profissionais profissionais da área no qual eu assisto muito vídeos de engenheiros agrônomos produtores rurais que ensinam muito bem sobre isso e o nosso adubo químico né ou mineral ele vem nesse formato de bolinhas ó e cada um é separado por suas cores que é tanto aí o nosso nitrogênio fósforo e o potássio aí cada um vai aparecer mais mais conforme a quantidade que nem aqui 4 14 8 então como foi dito ele tem muito mais potássio e fóssego então as cores dele ó prevalece bem mais aí o cinza né do que o marronzinho tá vendo ele é mais cinza mas é isso pessoal então tô dando só um uma dica básica porque assim eu adubo muito minhas frutíferas com adubo orgânico que é esterco bovino esterco de cavalo farinha de osso porra de café e torta de mamona mas a cada três meses eu também dou uma aplicadinha de NPK quando possível mas eu não não utilizo muito porque se você não obedecer as regras que tem que aplicar geralmente vem na nas embalagens não é o caso desse que esse aqui foi pesado mas eu eu já fiz os testes e sei o quanto eu tenho que aplicar aqui mas vocês têm que seguir ao pé da letra porque se você colocar um pouquinho a mais você vai matar a sua frutífera porque o que eles colocam aqui você pode considerar que é a dosagem máxima então não ponha mais menos é sempre mais quando se trata de adubo químico porque aquele tem uma alta concentração já de nitrogênio fóssil e potássio diferente do orgânico que nós colocamos lá e vai se alimentando as plantas vai se alimentando aos poucos porque ele vai diluindo aos poucos na terra aqui não aqui já tá pronto para você colocar lá e ela já se alimentar aí você vai me perguntar então só vou usar NPK não pessoal você não pode usar somente NPK que o NPK aqui ele tem os três principais nutrientes são os macronutrientes mas nossas plantas também depende dos micronutrientes que aí vai estar em outros adubos como farinha de osso torta de mamona então eu intercalo um mês eu coloco esterco de cavalo no outro esterco bovino no outro farinha de osso e hora que daí três ou quatro meses coloca um pouquinho de NPK porque senão você não vai colher esse limão sinto muito é muito difícil tem que realmente você precisa adubar então agora eu vou só tá mostrando rapidinho como eu faço essa aplicação é um vídeo um pouco por cima mas é isso que eu aprendi sobre o NPK então agora eu vou mostrar direto como eu faço no meu vaso então acompanha aí o esse vídeo então estamos aí no nosso vaso pessoal aí que que eu recomendo fazer eu sempre puxo um pouquinho da terra tá vendo ali tem até uma minhoca você vê que essa terra tá bem fértil eu puxo um pouco porque aí que eu vou fazer então tá aqui o nosso saquinho de NPK eu paguei cinco reais de um quilo quatro quatorze e oito aí uma colher de sopa que que eu faço lembrando que esse é um vaso de 42 litros então é um vaso de um porte bom e aí que eu faço eu pego uma colher cheia e coloco nesses cantos aqui ó cantinho do vaso uma aqui eu já sei a medida que eu fui fazendo o teste e não fez mal para o meu limão então agora que eu vou pôr duas tá vendo e aí eu vou utilizar para esse vaso de 42 litros eu vou usar três colheres somente três colheres e acabou se eu colocar mais corre o risco de eu matar minha frutifo então aí depois feito isso olha lá eles estão tudo lá você vem e volta a terra tá vendo e aí depois é só você fazer uma rega mas aqui como graças a deus tá bem úmida a terra e tá um tempo nublado lembrando que você fazer adubações sempre na parte da manhã ou no finalzinho da tarde você vem e faz uma boa rega porque esse adubo esse alimento já está pronto para o teu limão começar se alimentar dele então é assim que eu faço se for vasos menores aí você tem que ver a quantidade certa na embalagem e aplicando você vai ter esse resultado maravilhoso mas lembrando que eu também aplico adubo orgânico na verdade eu uso muito mais orgânico do que esse químico ou mineral e olha que coisa linda e tem que podar pessoal frutifo tem que fazer poda principalmente em vaso porque você tem que manter a copa dela aí entre um metro e meio a dois e a copa sempre aberta para que para bater bastante sol aí você não vai ter risco de ter ataque aí por por pragas né por insetos pulgões e é isso então resolvi fazer esse vídeo mostrando para vocês que o nosso NPK é bom se você saber usar se não saber usar eu recomendo você ir para o orgânico que aí não corre o risco de você matar a tua planta tua frutífera então é mais um vídeo para o canal espero que vocês tenham gostado das informações eu compartilho aquilo que eu aprendo então se você gostou deixa aquele like para fortalecer o canal se você não se inscreveu se inscreva vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais que deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo com mais conteúdos valeu fui